Bom pessoal, tudo bem com vocês? Bem, comigo está tudo ótimo e desta vez para um vídeo muito especial O antes e depois dos atores dos morangos com açúcar 3 Exatamente, aqui no canal só tivemos outros antes e depois de morangos com açúcar Por isso eu vou deixar aqui em cima no i uma playlist com todos os antes e depois de morangos com açúcar Mas então pessoal, sem mais delongas, bora lá começar Eu tenho de admitir que o morangos com açúcar 3, eu não me lembro de ver Eu acho que quando saiu eu era muito pequeno E então não devo ter visto, eu devia ter aqui uns 3 anos, ok? E então quer dizer que não os vi, que eu não me lembro de quase nenhum personagem daqui Em primeiro lugar temos a Vera Xavier, interpretada pela atriz Paula Neves Como vocês podem ver aqui ao lado, antigamente estava assim nos morangos com açúcar Como os morangos com açúcar já foram tipo há uns 15 anos, mais ou menos Já faz bastante tempo e é claro que todos os personagens mudaram bastante A Paula Neves hoje em dia simplesmente mudou e está assim, exatamente Não se nota muita diferença além de ter um envelhecido um pouco Ter agora uns 30 talantes, 40, e antigamente parecia ter uns 20, quase 30 E o cabelo está liso e no personagem dos morangos com açúcar não estava liso Mas de resto não há muita diferença A próxima é a Carla Mergulhão, interpretada pela atriz Oceana Basilio Que como vocês podem ver aqui ao lado estava assim na altura dos morangos com açúcar E hoje em dia também mudou, mas não mudou assim drasticamente Vê-se que é ela, exatamente que é ela Ela hoje em dia está assim, está na SIC Ela até está numa novela que eu vejo que é a Serra, ela é médica Que é sim do nome dela, mas ela é médica na Serra E é como está aqui ao lado, como está hoje em dia, por isso ela ainda atua A Paula Neves eu sei que também ainda atua em outras novelas, mas agora não sei em qual O próximo é o Cristiano Jesus, interpretado pelo ator Miguel Bogalhão Que antigamente estava assim e assim mudou bastante até, principalmente o cabelo Que antigamente tinha o cabelo bastante grande, como vocês podem ver tinha o cabelo bastante grande Porque hoje em dia está assim Como vocês podem ver tinha o cabelo curto, envelheceu um pouco E então está assim A próxima é a Daniela Xavier, interpretada pela atriz Marta Faial E essa sim teve uma mudança drástica, mudou completamente Eu até pergunto-me se é ela, tenho quase 90% de certeza que é ela Mas como a mudança foi assim estranha, não sei se era mesmo ela E ela antigamente como vocês podem ver aqui ao lado está assim, com o cabelo ruivo e tal E hoje em dia mudou completamente de cabelo e de cara também, ao meu ver Porque ela hoje em dia está assim Podem ver que o cabelo dela agora é castanho, dois castanhos no caso Mas a cara dela parece que tipo, estava bastante morena, com açúcar E agora está bastante pálida Não sei explicar, mas a cara aí tudo mudou Eu não sei explicar como mudou, mas sei que mudou A próxima é a Maria Micaela Silva, interpretada pela atriz Jéssica Atayade Algo assim Eu nunca sei pronunciar os nomes das pessoas Pelo amor de Deus, Gabriel Essa sim também mudou bastante, porque hoje em dia ela está muito bonita Como vocês podem ver aqui ao meu lado, ela antigamente estava assim Cabelo longo, castanho Hoje em dia, o sorriso é o mesmo Mas o cabelo e a cara mudaram bastante Porque ela hoje em dia está assim Sim, está loira hoje em dia Mas como vocês podem ver nas duas fotos O sorriso é idêntico É claro, porque é o sorriso dela Mas o sorriso não mudou E a cara mudou um pouco, mas também não muito Porque as expressões e tudo continuam as mesmas O próximo é o Afonso Campos Interpretado pelo ator Francisco Corte Real Esse também mudou bastante, mas também não mudou É tipo, mudou, mas não mudou Então antigamente, como vocês podem ver, esta foto com uma qualidade péssima De onde foi tirada esta foto? Assim E hoje em dia, ele simplesmente está assim Como vocês podem ver, mudou Tipo, o cabelo Não mudou tanto, mas só tem barba Eu acho que a única diferença é que tem barba Que antigamente não tinha De resto, acho que não faz uma grande diferença O próximo é o Álvaro Pai Alguma coisa assim Ou piche Alguma coisa assim Interpretado pelo ator António Cordeiro E ele antigamente, nos meus 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 colegas, estava assim E ele hoje em dia, infelizmente, não tem foto Que infelizmente, ele faleceu este ano mesmo Em janeiro, dia 30 de janeiro deste ano de 2020 A próxima é a Maria José Campos Interpretado pela atriz Ana Zanatti Essa sim, também não mudou muito Ela já era velha Assim dizer, nos meus com açúcar E hoje em dia, esta só está mais velha Mas não está muito velha Não sei como ela Ela parece que não sai da idade que tinha Como elas podem ver aqui ao lado Ela estava assim Hoje em dia, está assim Não note diferença Ela está... Parece que parou na idade Parece que parou Não envelheceu mais E agora, é claro Vamos para os atores principais Para fechar com chave de ouro Um deles, o Tiago Borges Estava pelo ator Luís Lourenço Que antigamente estava assim Ele já era bastante bonito Aqueles olhos azuis flash E hoje em dia mudou Tem barba e tudo, é claro Só uma das grandes diferenças Que tem barba E está assim Como vocês podem ver Também mudou bastante E agora, por último Infelizmente, já acabou Por último Mas para a última Que é a Matilde Gouveia Que está pela atriz Joana Duarte Essa sim, também mudou muito Porque hoje em dia está muito bonita Antigamente estava assim Que vocês podem ver E hoje em dia mudou, é claro E está assim Está bastante mudada Principalmente em relação Do corpo E de cara também Nos Menos com açúcar Há muitos mais personagens Que eu não trouxe aqui E por isso vocês já sabem Se quiserem a parte 2 De antes e depois Dos Menos com açúcar 3 Digam-me aqui embaixo Nos comentários Que é claro que eu faço Mas então pessoal O vídeo de hoje vai ficar por aqui E se gostaram do vídeo Deixem o vosso like E inscrevam-se aqui embaixo No canal Se ainda não se inscreve Ativem o sininho Para ficar ligado Nos próximos vídeos Para estar aqui no canal Ainda compartilhem Com os vossos amigos Comentarem aqui embaixo O queixaram Virem no Instagram Para ficar ligados Em tudo que eu gosto lá E de ficar ligados Aqui no canal Às quartas E aos domingos Às 5 da tarde de Portugal E às 6 da tarde de Luxemburgo Então pessoal Por hoje é tudo e Fui